E vamos ver agora os acontecimentos do final de semana. Está no ar o Giro de Notícias. Na sexta-feira houve um acidente na estrada Friburgo-Terezópolis, na altura de Prainha. O motorista do caminhão perdeu o controle e saiu da pista. No sábado, a polícia ambiental prendeu dois rapazes com duas armas em triunfo. Após uma abordagem, eles foram encaminhados para 156 DP de Madalena. Um acidente ocorreu em São Geraldo, próximo ao Mercado Serra Azul. Bombeiros foram até o local para prestarem atendimento. Um veículo marajó colidiu na traseira de um caminhão baú. Os ocupantes do veículo ficaram presos nas ferragens. O acidente aconteceu na Governador Roberto Silveira. Um ônibus de excursão de Niterói, sentido Friburgo, acabou colidindo em outro acidente que tinha ocorrido anteriormente, envolvendo outro ônibus e um carro em Cachoeiras de Macacu. Segundo informações, ninguém se feriu gravemente. O 30º Batalhão de Polícia Militar prendeu dois indivíduos por venderem produtos que violam direitos autorais, os chamados piratas em Teresópolis. Com os presos, foram encontrados 137 DVDs, 33 CDs e 28 cabos USB. Na RJ116, na altura do quilômetro 4, em Cachoeiras de Macacu, houve um acidente com o veículo da Rota 116. O mesmo estava sinalizando uma queda de moto na rodovia, quando um ônibus colidiu em sua traseira. No Botafoguinho, na estrada de Amparo, houve um acidente envolvendo dois veículos. Segundo informações dos bombeiros, o motorista do veículo Puma Vermelho fraturou as pernas, e o motorista da UNO apenas ferimentos leves. Moradores de Lumiar denunciaram, através de imagens postadas em redes sociais, mais de 1.500 caixas de remédio dentro da validade, que foram jogadas às margens da estrada que liga Lumiar a Rio Bonito. Os medicamentos foram recolhidos por policiais da 151 ADP, onde o caso foi registrado. E ainda não se sabe qual unidade de saúde eles pertencem. Tentamos entrar em contato por e-mail com a Secretaria de Comunicação da Prefeitura. Nós não obtivemos resposta via e-mail, mas o site da Prefeitura acabou postando uma informação de que os medicamentos, com certeza, não são daqui de Nova Friburgo. Portanto, fica aí a pergunta de onde serão essas 1.500 caixas de medicamento. Supostamente, são de outro município, segundo a Secretaria de Comunicação de Nova Friburgo.